Olha, a gente continua agora na cidade Senador Canedo. Hoje o programa é todo dedicado a esse grande município aqui da região metropolitana. E é por lá que está localizado a Agro Cascalho, uma empresa com mais de sete anos no mercado, especializada em rações, medicamentos e acessórios para animais. Eles possuem todo o conhecimento necessário para atender as necessidades do seu bichinho de estimação. Há mais de sete anos no mercado, a Agro Cascalho tem se destacando como referência no cuidado com os animais. Aqui você encontra uma ampla variedade de produtos, desde rações de pequenos a grandes portes de animais, até acessórios e medicamentos. Essa empresa pioneira na região de Senador Canedo é administrada com muito carinho pelo casal Senhor Cascalho e Dona Dadá Cascalho. Eles possuem anos de experiência e dedicam-se diariamente ao bem-estar dos animais e também de seus donos. Como nós somos apaixonados por animais, aí eu conversei com a Dadá. Dadá, vamos abrir uma loja. Além de nós satisfazer nossos animais, nós vamos satisfazer nossos amigos, que tem muitos animais, igual nós, que temos cavalo, temos peixe, temos gado, temos cachorro. Então nós precisamos de ter uma loja, porque nós somos apaixonados pelos animais. E foi assim. Nós abrimos em 2016, começamos com uma lojinha bem humilde, mas Deus é bom demais. Ele foi só brilhando o nosso caminho. Hoje nós estamos muito felizes por ter abrido essa loja. E aí E aí